Fala galera, vou fazer uma simulação aqui do Felipe fingir que vai entrar na cerca aqui só pra ver a ação dos cachorros Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Primeiramente peço desculpa pelo título sensacionalista, eu sei que isso aqui não é exatamente uma briga entre cachorros, tá mais dentro de um desentendimento Ainda mais porque é um macho e uma fêmea, o que deixa mais difícil de acontecer uma briga séria, uma briga que vá até a morte Mas é um desentendimento aí, eu vou explicar pra vocês porque ocorre esse tipo de desentendimento Vocês podem ver nas imagens aí que o Dante primeiro ele morde a pata dela e depois ela desconta e morde as costelas dele Aí um parte pra cima do outro, ela agarra ele pela orelha e está arrastando ele pelo toco de orelha que ele tem ali Bem galera, por que acontece isso? Isso aí é um redirecionamento da agressão Eles estão querendo agredir quem está do outro lado Só que quando um animal toca eles do lado que eles estão, eles acabam por frustração atacando esse animal do lado Isso também ocorre porque os dois são cães dominantes Então os dois se sentem autossuficiente pra estar cuidando do terreno Eles se sentem desafiados pelo outro quando o outro vem e também quer fazer o papel dele de defender o terreno Então são dois animais que tem um instinto de territorialidade alto São dominantes Então quando um toca no outro e ele percebe que o outro está meio que tomando o lugar dele ali, a frente dele ali É como se estivesse tirando a autoridade dele Então ele vai lá e ataca o outro Com o fato já de também redirecionar a agressão que ele ia destinar pra pessoa que está do outro lado ali Então isso aí é uma briga normal que acontece no dia a dia A gente tenta evitar deixar cães com territorialidade alta pra não ser nada grave Mas esse tipo de arranca-rabo que a gente está dizendo aí é uma briga normal E não traz consequências mais sérias, tá bom? Então gostaria de deixar essas informações pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se preocupe, eu não promovo rinha de cachorro Eu não gosto de rinha de cachorro E esse vídeo é apenas informativo Aqui ninguém tem o objetivo de querer saber quem ganha a briga Se é o Pit Monster, se é o Fila E também pra deixar claro que ele se trata de um Pit Monster E não Pit Bull como está no título Mas eu coloquei Pit Bull pra simplificar o conhecimento geral da galera E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E fica a pergunta Vocês já sabiam dessas informações sobre o redirecionamento de agressão E também se vocês já tinham visto uma briga de Pit Monster com o Fila Deixa aí nos comentários, beleza? É isso aí, valeu! E aí E aí E aí E aí